Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde a todos que se acompanham aqui na sessão. Quero saudar a presença do deputado Maurício Peixe, nosso deputado Lonelli, deputado Marquito, deputado nosso relator, deputado Mário Mota. Aqui eu já registro a dedicação, o compromisso com essa comissão. Fico muito feliz em ver como a V. Exª encampou esse trabalho e como a sua assessoria tem se dedicado para entregar com tanta qualidade essa prestação de serviço aos catarinenses. Esse relatório da Casam é uma prestação de serviço aos catarinenses de forma imensurável. Então, dito isso, declaro aberto a nossa reunião da orientação 129 DL, em cumprimento do artigo 37, 136 do regimento interno dessa comissão. Em primeira discussão, eu coloco em votação a ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa. Não havendo quem queira discutir, eu informo a chegada das seguintes correspondências. O ofício sem número, datado de 20 de dezembro de 2023, encaminhado pela empresa Toposolo. Também informo a V. Exª chegada do ofício 800-2023, memorando do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, datado de 22 de dezembro de 2023. E do memorando, datado de 19 de dezembro de 2023, referência especificamente assinado pelos auditores Paulo Vinícius Arnada, de Oliveira e Ivanice Kletzer, dos Santos. Eu informo também a chegada da correspondência eletrônica, datada de 8 de janeiro de 2024, encaminhado pela consultoria Gomes e Gomes, em resposta ao ofício 18-2023 dessa casa. Do mesmo modo, informo a chegada do ofício CTD 290, datado de 4 de março de 2024, encaminhado pela empresa Toposolo, soluções e engenharia, em resposta ao ofício 1-2024. Por fim, informo a chegada do ofício 290, datado de 5 de março de 2024, encaminhado pela Companhia Catarvência Água e Saneamento, em resposta ao ofício 02-2024, CM-129, solicitando a prorrogação de prazos para envio de informações e documentos por mais 5 dias. O prazo já decorreu. Ordem do dia. Conforme deliberado pelo relator, a nossa reunião tem como objetivo discutir a apresentação do relatório preliminar da conclusão da comissão mista do acidente ocorrido com a estrutura da CASAM na cidade de Florianópolis. Em razão disso, passo a palavra ao deputado Mário Mota, relator. Sr. Presidente, demais colegas desta comissão, deputados Marquito, Lunelli, Maurício Peixer, eu preciso, antes de mais nada, fazer dois registros. O primeiro é que todos esses ofícios foram lidos aqui, no início da ordem do dia, em função do protocolo, quer dizer, porque todos eles chegaram a tempo de serem considerados por nossa equipe e já constam, inclusive, por suas respostas do relatório final que nós estamos apresentando. E a segunda observação é também um agradecimento muito, muito intenso a todos vocês da comissão pelo respeito e pela confiança no trabalho desenvolvido. E que nós esperamos seja um ponto importante na história de uma comissão mista que não é de inquérito e que, mesmo assim, conseguiu trazer 90% das pessoas que convidou, uma vez que não podia convocar. É isso, não é? Apenas a comissão parlamentar de inquérito é que tem esse poder. Mas nós recebemos. E estas respostas, inclusive, me parecem ser exatamente o respeito à comissão e a confiança das pessoas questionadas em responder tão rapidamente, uma vez que nós tínhamos praticamente a última semana para poder fechar o relatório. O relatório foi concluído em 145 páginas. Nós imprimimos, até para a economia de papel, frente e verso apenas para termos uma única unidade do relatório impressa. Mas encaminhamos a todos os senhores durante esta semana através de um arquivo digital. E este arquivo já pôde ser avaliado também por suas assessorias. Eu vou pedir licença apenas para puxar as conclusões o mais objetivamente possível, até porque, como eu disse, os senhores têm este relatório, incluindo estas conclusões e encaminhamentos que nós demos, ou propomos, evidentemente, para que nós tenhamos o encaminhamento final a ser apresentado na próxima semana, na última reunião desta comissão, que ainda será realizada um dia antes do término do prazo definido de 60, mas prorrogáveis em mais um tanto de 60 dias. Utilizamos, então, ao invés de 120 dias, 119 dias, e podemos entregar uma conclusão que, eu confesso a vocês, me dá muita tranquilidade, muita paz de espírito em ter desenvolvido, por parte da nossa equipe, a quem eu cumprimento, tudo aquilo que pôde ser avaliado. Presidente, reator, se me permite uma sugestão, nós receberíamos este relatório, nós abriríamos vista coletiva, e, na próxima sessão, na próxima semana, depois da vista coletiva, V. Exª apresentaria o relatório reduzido e o relatório ia... e nós encerraríamos os trabalhos, caso não houvesse nenhum problema. Porque eu acredito que, se V. Exª antecipar agora, vai nos estimular a ler o relatório por inteiro. Então... Então, sem problema. Nós tentamos antecipar o envio dele digitalmente para que isso acontecesse, para que vocês pudessem manusear. Mas nada impede. E, assim, eu acredito que o trabalho que V. Exª fez, a comissão fez, o deputado Marquito, todo mundo aqui, é um trabalho de extrema capacidade, um negócio elogiável. Acho que a gente tem que publicizar isso. Acho que só tem que marcar uma reunião com a presidência da Assembleia, para que a presidência da Assembleia convoque a imprensa catarinense, que o senhor possa entregar esse material para a imprensa, para que eles possam construir... Bom, falar de imprensa aqui, com o senhor, é... Não, imagina. Mas, assim, que o senhor possa... Que a gente possa entregar isso para aqueles que vão publicizar isso de forma mais acentuada, dar oportunidade para também para quem está acompanhando isso. Por exemplo, o Grupo ND, um grupo que tem acompanhado isso, eu vejo constantemente, com muita prioridade, da oportunidade de eles conhecerem o relatório reduzido. Então, a sugestão que eu faço para a vossa excelência é que a gente marque aqui a leitura, o encerramento da nossa comissão para a próxima data, terça-feira, vamos supor. E, antes disso, na terça-feira de manhã, por exemplo, vossa excelência possa apresentar um relatório para a coletividade sem antecipar. Perfeito. Porque, talvez, vossa excelência antecipar agora, nós vamos perder o fator... O princípio. O fator curioso... Não sei se a palavra correta é essa, mas é curiosidade do procedimento. Pois não. Eu estou à disposição de uma posição tomada no conjunto dos companheiros da nossa comissão. Eu queria apenas dizer o seguinte, é muito provável que, da nossa parte, não haverá mudanças no que hoje eu iria ler e repetir na próxima semana. Se, porventura, algum dos senhores, ao lerem o relatório, entenderem alguma modificação, estaremos à disposição durante a semana para incluir e, quando chegarmos na próxima semana, faríamos a apresentação completa, ou seja, não precisaríamos repetir o que, teoricamente, eu pretendia fazer hoje. Eu queria apenas dizer que nós temos uma série de conclusões a partir de um pequeno histórico de tudo o que aconteceu e de tudo o que nós desenvolvemos e uma série de encaminhamentos das conclusões ao Ministério Público de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, à Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, à Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM, e, finalmente, à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, além da Procuradoria Regional do Trabalho. A cada uma dessas instituições, nós estamos fazendo encaminhamentos e sugerindo, evidentemente, porque essa é a postura da comissão e da relatoria. Eu queria contribuir dizendo o seguinte, quando a gente fez aqui o trabalho da CPI dos respiradores, que foi um trabalho que marcou aquele período de Santa Catarina, nós concluímos da exata maneira que a vossa senhora está fazendo e, ao final, nós fizemos uma recomendação de texto legislativo que acabou sendo compilado e aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, que vale para todos os processos emergenciais que um dia esse Estado tem que fazer para evitar aquelas compras de forma emergencial, tem uma regulamentação, tem uma lei que regulamenta agora esse tipo de procedimento. Inclusive, se a vossa excelência tiver, na conclusão desse trabalho, tiver uma sugestão de texto legislativo, é importante. A gente pode encaminhar pela comissão porque o nosso objetivo qual é? Não só é identificar os culpados, apurar por que isso aconteceu, mas, fundamentalmente, evitar que isso aconteça no futuro. Perfeitamente. Então, se tiver um texto legislativo que o vossa senhora se queira acompanhar também, preparar, nós teremos o prazer de subscrever, a comissão subscrever um texto legislativo que seja resultado do nosso trabalho. Então, se a vossa excelência acata, nós marcamos para a próxima terça-feira no mesmo horário a apresentação do relatório e durante a manhã de terça-feira nós faremos uma pequena apresentação breve para a imprensa catarinense do nosso trabalho. Perfeitamente. O senhor estiver de acordo? Da minha parte. De acordo todos? Aí a gente comunica a presidência. É de muito bom senso. Para terça-feira de manhã a gente fazer uma entrega preliminar, um trabalho preliminar para a imprensa e para aqueles que estiverem interessados. Da nossa parte, sem nada que obste. Então, se a vossa excelência não tem objeção, os colegas estão encerrando a nossa reunião convocando para a próxima terça-feira no mesmo horário e para a entrega para a imprensa interessada na próxima terça-feira de manhã o horário será marcado pela presidência. Então, muito obrigado.